Seja muito bem-vindo para mais um programa do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre traição. Afinal, o que a Bíblia diz? Antes de mais nada, eu convido você a se inscrever nesse canal e ativar as notificações permanentes. Também nos visite nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram e será muito prazeroso para nós tê-lo ou tê-la como parte da nossa família. O tema de hoje, traição, foi nos enviado por uma seguidora do nosso canal que ficará em anonimato. E se você deseja também participar com seus temas aqui no canal, fique à vontade e faça nos comentários do YouTube a sua sugestão. Antes de começarmos o nosso tema em si, eu gostaria de te lembrar o quão importante é para todos nós relacionamentos. Relacionamentos são intrinsecamente importantes e motivadores na vida do ser humano. Todo ser humano está em busca de um relacionamento. E embora muitas pessoas sejam adeptas à frase que seja eterno até que dure, todas as pessoas quando começam o relacionamento têm dentro de si a vontade, o desejo de que seja eterno. Ninguém começa um relacionamento desejando que ele chegue ao fim. Traição. O que seria traição? Nada mais é do que a quebra de uma fidelidade prometida, deslealdade. Traição pode ser muito mais do que física. Ela pode também ter um conceito subjetivo. O que para você é traição? Nos seus termos de fidelidade, o que seria traição? As traições podem acontecer no âmbito da autossabotagem do próprio relacionamento. Quando eu quebro os acordos de fidelidade, um dia prometidos. Hoje, nós lidamos com traições virtuais, não é verdade? Lidamos com vários tipos de definições de traição. E a grande pergunta que chegou ao nosso canal. Por que as pessoas traem? Será que o fato de eu ser cristão e entrar em um relacionamento com uma pessoa cristã vai impedir que aconteça uma traição? Bom, vamos falar sobre caráter, já que todo mundo pensa logo. Traição é uma questão de caráter ou de falta de caráter. Mas o que a palavra caráter significa? Características do meu próprio ser. Todos nós temos características de pensar sobre o amor, pensar sobre o relacionamento que tem tudo a ver com o nosso ambiente, com a nossa realidade, com o que nós aprendemos. Pessoas que são frutos de traições, que vivem em ambientes onde a traição é lidada como muito natural, porque a nossa sociedade hoje lida com a traição de uma maneira muito natural, vão tender no seu caráter a pensar sobre a traição de uma maneira natural. Bom, se você está inserido num contexto cristão, onde a traição é algo que não deve acontecer de maneira alguma, porque a palavra de Deus deixa bem claro que a traição não pode acontecer, porque ela é a quebra de uma aliança, então com certeza essa característica monta o seu caráter. A primeira coisa que eu preciso saber é qual o seu contexto de traição. Dentro dessa mesma pergunta, por que as pessoas traem, nós poderemos traçar dois pontos que são fundamentais. Primeiro ponto, insatisfação. Insatisfação com o outro? Não. Insatisfação consigo mesmo. Todos nós temos um padrão do que seria para nós felicidade. Um padrão do que seria para nós satisfação. E por vezes temos tanta pressa em entrar em um relacionamento que nos esquecemos de observar no outro se o outro está sintonizado com o mesmo conceito de satisfação que nós. Muitos casais vivem principalmente a traição subjetiva. Essa traição que não exige que haja uma terceira pessoa, mas que auto-sabota promessas todos os dias. Conceitos que foram liberados no início do relacionamento, que não acontecem mais no dia a dia. Por que? Pela insatisfação. As coisas não são como eu esperava que seriam. As coisas não são, não estão indo ao rumo que eu havia imaginado. Um segundo ponto é justamente o verdadeiro significado do relacionamento, que é renúncia e sacrifício. Talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas existem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que nasceram para entender que amar, renunciar e sacrificar faz parte da sua felicidade. Mas também existem aquelas pessoas que nasceram para não renunciar, para não sacrificar. Este segundo grupo de pessoas não conseguem compreender que a traição, que o final de algo, seja ruim. A Bíblia deixa bem claro o conceito de que traição não pode acontecer. Porém, sabemos que no ambiente religioso, mesmo que seja um grande tabu esse assunto, ela acontece diariamente. E para te ajudar, nós vamos falar sobre alguns pontos que podem nortear a escolha de uma pessoa que possivelmente não vai trair. Antes de você entrar em um relacionamento, saiba como está entrando nesse relacionamento. Se o seu relacionamento foi fruto de uma traição, com certeza não vai parar por aí. Se o seu cônjuge precisou trair princípios, valores, pessoas para estar com você, saiba que não vai parar por aí. Outro ponto. Seu relacionamento começou às excusas? Em aprovações, quebrando regras? Essa sensação de proibido, de negado, censurado? Pessoas que são atraídas a situações assim, vão se sentir insatisfeitas quando a situação ficar muito acertada. E vão procurar, dentro do relacionamento, viver de volta essa adrenalina do proibido. Então, cuidado! Esse terceiro ponto vale bastante a pena para você que é mulher pensar sobre o assunto. Será que o casamento aconteceu por uma imposição em transformar algo que não estava sério em algo sério? Muitas vezes nós mulheres tendemos a impor uma seriedade. O último ponto que vai facilitar essa visão, qual foi o interesse que me levou a começar esse relacionamento? Fuga? Liberdade? Quando nós entramos em um relacionamento para fugir de algo, para ter liberdade de algo em que eu me considerava aprisionado, com certeza, em algum momento, essa relação vai trazer suas cobranças de novo em me levar à fuga ou à liberdade. Muitas pessoas, quando estão fugindo ou então procurando uma liberdade de vida em um relacionamento, ao se encontrarem já diante de tudo que gostariam, novamente precisam daquele escape. Se eu não estou feliz agora dessa maneira, então eu vou fugir. Se agora a minha realidade me aprisiona, então eu quero buscar uma nova liberdade. Relacionamentos são acordos. Acordos de fidelidade. Acordos que não podem ser quebrados. E quando nós investimos a nossa vida em um relacionamento, nós investimos o nosso futuro, a nossa história, a nossa esperança, nossas competências, nossos sonhos. Muita coisa é envolvida dentro de um relacionamento. E quando há traição, a dor é gigante. É violenta. Muitos psicólogos costumam alegar que a dor da traição é tão profunda quanto a dor do luto. E é importante ressaltar que é verdadeiro. Já que a traição nos pega de surpresa e nos rouba. Nos rouba muitas coisas. Por exemplo, assim como nós poderíamos dizer, nossa, mas você não viu sinais? Essa pessoa dava sinais de que estava lhe traindo de alguma maneira. A dor é igual quando descobrimos que uma pessoa que amamos está com uma enfermidade. Ela está dando sinais de que algo está errado. Mas quando há o luto, a dor é avassaladora. Toda pessoa que descobre a traição, ali, fato, ela pode desconfiar. A dor ainda vai ser um pouco remediada. Mas quando ela descobre a traição, a dor começa a trazer sensações como perda de identidade. Quem eu sou? E agora? O que eu vou fazer na minha vida? Tudo que eu havia sonhado, tudo que eu havia construído, simplesmente desmoronou na minha frente. Sonhos são partidos, esperanças são partidas, famílias são divididas. A traição, ela gera uma dor que não pode ser ignorada. E aqui, eu gostaria de fazer um comentário. Dentro do contexto evangélico, a maneira como as pessoas lidam com a traição é mais dolorosa e menos curativa do que em qualquer outro lugar que nós possamos perceber. Eu digo isso porque somos levados a não padecer, a não sentir, a não nos reerguer. Há uma obrigatoriedade de fingir que nada aconteceu. Contudo, da mesma maneira em que uma pessoa enfrenta o luto e ela passa pelas fases do luto, quem enfrenta a traição precisa passar pelas fases e conseguir se reerguer. Eu não vou dizer que você deve ou não entrar em um divórcio, mas hoje eu gostaria de postular algumas coisas que ficam muito claras na palavra de Deus que são importantes para a restauração de uma vida após a traição. A culpa, a pressão de perdão é algo que ronda uma família que está passando pelo processo da traição. Outro ponto importante é a insegurança e o cansaço extremo. E antes o que era concreto agora, nós não temos mais certeza de nada, já que todos cobram uma ação e uma reação, seja o perdão ou o divórcio. Em alguns momentos nós vamos perceber atitudes como relações de vingança. Eu com certeza conheço pessoas, e você também conhece, que ao serem traídos, o primeiro passo mental é trair, vingar. Seja com um terceiro ou financeiramente, psicologicamente, A vingança, ela se faz presente nesse processo de muitas pessoas que enfrentam a traição. Antes de nós fecharmos essa reflexão, eu gostaria de ler com você o livro de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem só para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. O falando sobre matar, roubar e destruir é exatamente o que a traição causa na vida das pessoas. Ela mata, ela rouba, ela destrói. Não é algo divino, é algo maligno. A traição, ela não tem nada de bom. Muitas pessoas vão dizer que viver em um contexto de traição faz com que você seja forte, com que você lide com situações, mas a verdade é que a traição é motivada pelo inferno, para matar, roubar e destruir muitas faces da nossa vida. Como sobreviver à traição? Duas coisas são necessárias. O perdão é uma delas. Mas eu não quero conviver, eu quero tomar as minhas decisões, sim. Mas tanto para se estar em um relacionamento, quanto para recomeçar, é necessário o perdão. Abrir mão de tudo o que lhe causou dor, é libertador. Poder olhar e dizer, eu não tenho culpa que o outro esteja tão insatisfeito com seus próprios conceitos. Muitas pessoas tentam mudar a si mesmas para agradar o traidor. Não faça isso. A insatisfação do traidor é pessoal. Entenda que o perdão é libertador, tanto para quem vai ficar, quanto para quem vai sair. E o segundo ponto é, já que eu vou ou ficar ou sair, as coisas precisam mudar. Eu preciso voltar a olhar para dentro de mim ou para dentro do casamento e perceber o que de fato precisa mudar e o que de fato precisa ser mantido. É um resgate de identidade ou até mesmo a construção de uma identidade que ainda não existia. Perdão e resgate, construção de identidade, são a base para se enfrentar uma traição. Bom, este afinal fica por aqui. Mas se você deseja mandar o seu tema, fique à vontade no canal do YouTube. Eu encontro você na próxima semana. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.